Salve, salve, galera do canal, beleza? Mais um videozinho para o canal nesse novo mapa aqui, a gente já vai gravando duas vezes, nada certo, é ou não é, Mila? Fala aí! Normal, vamos que vamos! Salvamos! O time do clã aqui, vamos perder não, hein, clã? Tazinha, manda um salve para a galera que está assistindo aí o vídeo, ela fica calada, que é uma desplicente, hein? Está na mão do japa, hein? Aí não, não é minha mão, tá na mão de Deus! Está na mão do japa! Está na mão do japa, o clã! Me dá uma net boa que eu carrego. Pô, japa, aí não toca internet boa, não? Não! Carrega o time, Japa Foreve, você que volta O que você tem a dizer Sobre esse novo mapa Tô gostando Ai, Foreve, bora Vou te ter louro, Teninho Não, Displicente, vai pra lá Tu vai me dar azar aqui, Displicente Vou te ter louro Morrer agora Vai, Teninho, eu mato o Fire Eu ia morrer por causa de tu, Displicente Granada virada a ferro Vai, Displicente Eu fui só no FI Eu vi um fogo B Caraca, me trancou Um me trancou, outro me matou Só o Teninho, bora, bora Eu morri Você deveu, meu? Poxa Você tem que carregar, Japa Vai ser no B O Japa carregar? Pai, Se Sente Ih, tá saindo o Sininho, é sério? Me dá Snipe, Japa Eu estou na base, eu estou na base Aí sim Tinha que o Sininho já morrido Bora, Japa, bora, Japa Se mata aí, deixa na mão do Japa Não, não faz isso não Pode passar meio O Japa é safado Já aperta a pá dele Fica quieto com a minha fala Olha lá, o cara ali, mano Aonde? Fica junto, Japa Fica junto, Japa Lá atrás, lá atrás, na bancada No bar, no bar, tá no bar Aê, Displicente Me dá Snipe, Japa Dá doa 1 A ratazinha me deu sorte A bomba de defesa A bomba de defesa A misão e sucesso Abençoa ele, Japa Ok, eu vou Abençoa ele, Japa Abençoa ele, Japa Abençoa ele, Japa Vai, mano, vai, vambora Cadê essa Displicente? Eu vou papar o kill dessa Displicente agora, véi Abençoa ele, Japa Abençoa ele, Japa Abençoa ele, Japa Abençoa ele, Japa Mas eu não entendi aquilo Pesado É uma lagada Os caras não estão atrapados, meu O louco, tirou o remit do cara ali, né Uma bomba, deu uma bomba Eu sou de ferro, não morro não, pô Eita Apeuzinho de blau Passou a amiga, passou a amiga Aí, ó Tá na base E aí, Displicente, tem gente a um, Displicente Tá indo lá O papel tem o kill, Displicente Basta a terra aí, pô Basta aí Cadê os cara? Cadê os cara? Cadê os cara? Rodeu o plano CNA, abro o segundo round Basta tudo O CNA, ó CNA, 5 barra, 5 barra 0 É o bravo, é o melhor do game Cadê, Moura Sniper? Bora, Displicente Esse Japa é gol Ô, Displicente, dá essa crise aí, Displicente Sim Abri, 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 Abri Bugou Bugou o fone Toma, Displicente Toma Ai, ai, não Bugou tudo Ai, eu vou te quebrar Tem que ter Eu vou te quebrar Agora você não me deixou morrer, não Ai, tem que ter essa Displicente Agora você não me deixou morrer, não Eu vou te quebrar Vai, Displicente, eu morri, Displicente Eu morri Vamos telar ela Vamos telar ela Mata o cara da faquinha, Displicente Vai vir B, Displicente Vai vir B Ela tá sem arma Vai, mata o cara, Displicente Não me pede mais, não Bora, Solteiro Tá contigo Uxi, que doxi Caramba 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 Como foi isso, hein, Solteiro Caramba Vai, Displicente Pega, Displicente Olha isso Tá de sacanagem, né, Displicente Quer que é a minha arma Arruma soma aqui, né Também meio Ninguém tá indo no meio, não Olha o meio Olha o meio aí, Tazinha Olha o meio, Tazinha Corri Quando o B tem Vai ameaçar Entra a D, Guilherme Atrás da porta, Sininho Você vai fazer uma grada Aí você vai ver Ele se pata No pique da lixeira Quer ver? Ralf Olha lá, Ralf Tem outro, tem outro O outro se ouviu Botou, botou Nossa, o cara tá lagado Velho, Luiz Matai Lagado, Luiz Patou Boa, Tazinha Vai, Tazinha Tá na tela Ô, Loco Já me notaram Boa Corre, Tazinha Corre, Tazinha Eita, Tazinha Corre, Tazinha Corre, Tazinha Ele tá aí já Tazinha com 2 DHP Será que ela vai matar Mais um Ah, Loco Já morreu Vamo, Tazinha Vamo, Tazinha Vamo, Tazinha Vamo, Tazinha A treta foi Defu, Tazinha Foi explodida Mission Vamo lá, pô, agora Vamo lá, pô Vamo lá, pô Vamo marcar no Akla Ah, tá bloqueado Ninguém entra Ninguém sabe Tô pegando aqui Não vai Arigato, Japa Firo em casa 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 Tá um cara falando Da Tazinha Que é isso, Fernando Vai levar a banda Com o acento Falando disso aí Da Tazinha Tem um Não, não, não Avançar aqui Meu Deus Cara na minha frente Gordão Os outros Tendo tudo minhado Na base deles Vamo, Tazinha Ixi Tá no meio Lá, Tazinha Gordão no meio Já foi Já Brota, seu animal Missão de sucesso Missão de sucesso Ok, vamos lá O que tá ficando? Por que tá ficando o cara? O que tá ficando? Raulfei na bomba, Raulfei na bomba no meio. Peguei um fundo lá. Ola caramba. Ô Seninha, tá difícil aí pô. Vai, Rafa, avanta. Puxa, como esse cara não morreu? Vai, Rafa. Me ajuda, tem dois aí. Pra direita aí, pra direita. Ai, eu tô rompada. Eu também, tô com 13. Olha a bomba. Olha a bomba aí. Ai, eu me travei. É teu louco, nem o mech. É o Mila, porque ele é doido. Quase Mila, quase que eu papo. Não, eu boto a cara mesmo. Tem braço. Eu não vou confiar não, que eu tenho certeza que eu na base. Nosso clã tá sem braço. Ô Mila, arranca esse dedo teu, vai Mila. Tô só no click, não fome. Ô Mila, arranca esse dedo teu, Mila. Caramba, caramba, Mila. Dá no click. Ô Displicente, me dá essa crise aí, Displicente. Cadê? Agora deu. Agora sim, Displicente. Agora sim. Olha o diabo pulando, que jogo. Eu não sei da onde que eu vi essa granada. Tô muito lagado, cara. Os caras já tomaram o meio, tomaram o meio, hein. Tomaram o meio. Tem, tem no bombear já, Mila. Não. Tomaram o meio. Eu matei o do meio. Meu Deus, o cara aqui embaixo, o outro não matou, parece. Vai deixar o D-B aí, confia, pô. O Hollywood tá vindo até hoje, velho. Até quando eu vou... Meu Deus, mano. O cara, segura bem aí, mano. Ah não, ah não, Leandro. Tô curando, acho. Ah, lendário, lagado, cara. O cara lagado. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso que mulher, que piado. Bora, solteiro. Tá na tua irmão, solteiro. Tamo junto. Leva, vai. Representa o clã, solteiro. Acabou de entrar. Ele já representa, já, velho. Você tava alocado já. É teu, solteiro. Leva. Bora, solteiro. Eu confio. Ah, solteiro. Levou pro Rodrigo, safado. Nosso clã. Rodrigo, safado. Nosso clã, matando outro cara do clã. Ok, vamos. Vamos. Pode isso não, hein. O 400 vai dar barra. Pode isso não, hein. Opa. Tô sem dedo. Coitada, você tá esperando a bomba? Eu tô sem... Oh, a bomba, Seninha. Tô garantindo, entendeu? Ó... Deslocaram o B, pô. É no meio aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Eu vou só esperar, tázinho? Tá sozinho aí, Milanoir? Já levei dois aqui já. Vamos, Tãozinho, ruxar? Sozinho já, pô. Vocês querem pra ruxar aí, pô. Sem problema. Pode ir pro Tãozinho. Tô na base. Tô louco, bora time, bora clã. Tô todo mundo na base. Tô louco, clã. Vai estrupar o time lá mesmo. O cara pergunta meu HP. Aqui é marotário, aqui é marota. A granada aqui em dia. Aí, ó. Olha ela aqui. Tô louco, você nem morri. Vamos ter lá. Vamos ter lá ela, vamos ter lá ela. Tá na tela, Tazinha. Aí, Cipão, acho que entrou B. Entrou dela. Ela já puxa a dual. Tem cintas munições na dual ainda. O companheiro dela já levou um HS. Vamos, Tazinha. Ela puxa pra faca. Olha o bomba. Se liga no bomba aí pra não correr no bomba. Vai passar B lá, pô. Passou. Passou, na verdade. Cadê o cara? Onde é que o cara tava? Tá, não tá. Entrou ainda não. Aí, passou B viu, Bilo. B? Isso, isso. Entrou, Tazinha. Entrou, Tazinha. Tá contigo. Tá contigo. Só tem um só. Só tem um. É um gordão. Ó o barril, ó o barril. Mata ele. Tá aqui na batalha. Mila veio pra pau aqui o da Tazinha, pô. Sacanagem, Mila. Tá brincando com a comida? Puxa, puxa, puxa. Ó o safado lá. Ó o vilão. Tá lá, tá lá. Eu, o Rodrigo é pai, ó. Abandonou o time aí, ó. Tá lá, safado. Vai, Tazinha. Vai, Tazinha. Vai, Tazinha. Vai, Tazinha. Ah, mano. Bapou outro kill da Tazinha de novo, Vila. Não acredito. Mila, arranca esse dedo, Mila. Na moral, Mila. Um pente no cara no clique. Arranca esse dedo teu aí, velho. Dá pra quem precisa, Mila. Dá pra mim? Dá pra mim. Dá pra mim que eu tô precisando. Opa, que coisa é essa? Dá pra mim. O que é isso aí, Tazinha? Que essas brincadeiras aí? Fire in the hall. Fire in the hall. Pês, eu vou avançar nesse A aqui. Meu Deus do... Ó o Japa, mata o cara, Japa. Mata o cara, Japa. Mata o cara, Japa. Ô, Japa, o cara, você passou do lado do cara. Bem horrível. Ah, Mila, cadê tu, Mila? Atrás de você. Ó, o Mila me esperou muito. É o quê? Tem em cima e tem embaixo, velho. Esse que é o foda, o de cima. Oxi. Ó o Mila sem dedo. Ó o Mila, aquele cão sem dedo. Miradão aí, ó. Bora, Mila. Bora, Mila. Eita, Mila ralfou, Mila ralfou. Mas dá pra segurar. Boa, Mila. Ativou, ativou, ativa, Mila, ativa. É o Rodrigo, é o Rodrigo. É o último round, Mila. É o Rodrigo. Bora lá, Mila. Vai, Mila. Tô contigo, Mila. Vai nessa, Mila. O Rodrigo é safado, bô. Rodrigo é safado, ele joga. Não sei quanto, hein, Mila. É, deu de saturno. É o Rodrigo é safado. Rodrigo é safado, ele joga. Tá ralfado, ele. Vai plantar, vai plantar. É snipe, ele. O cara não tá teste, não. O cara não tá teste, não. Ah, não. Ah, não. Outro merda ali. Foi, foi. Volta, volta. Tá aí. Vai morrer o carinha. Ele não tá teste, não. Tinha que ser do nosso clã, rapaziada. Tinha que ser do nosso clã. Claro, treinado. Treinado por quem? Por mim. Ah, tô me descer. Mas agora ele vai perder. Tô me descer. Ô, louco, japa. Ela, japa, levou descer. Arigato, japa. A internet da China não tá boa, não, japa. Tá, não. Caramba, japa. Escolheu mais descer. Valde seu A aí, ó. Valde seu A. Valde seu A aí, ó. Tô chegando, Tazinha. Tô chegando, Tazinha. Foi. Deixaram a Tazinha no B aqui sozinha. Valde seu A. Valde seu A. Uai, Tazinha, vocês deixaram passar da B, mano. Meu Deus, onde que eu morri? Ô, louco, Tazinha. Tava lá no fundo lá, vi isso. Peguei, peguei o A2A. Peguei o A2A já. Vem, baby, A. Tá no B, tá no B. Tá no B. Tava só atilada. O que foi isso? Não sei não. Não sei não. Mano, olha isso. Escada no meio. Escada no meio, matou. Tá no... Tá no B. Ô, Tazinha, o que foi aquilo, Tazinha? Quem foi? Não sei. Vambora ganha. A treta foi plantada, só tenho. O gordão é... É gordão mesmo, hein? Tem que ser gordão, né? O gordão só faz gordite. Tem que ser gordão, mano. E aí, clã? Vai deixar virar mesmo, hein? Calma, eu tô entrando, calma. E aí, Mila? Ok. Vamos pra cima, né? E aí, Senia? Vai, Senia. Volta e mata o cara. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Tá lá no fogo, lendário. Tá cheio. Calma, velho. Senta, chapa. É. Morreu. Olha o que eu fiz, maluco. Cadê, Tazinha? Bora, Tazinha? Olha o vivaço. Ele tá no lado, não é? Vai dois e meio, dois aí na lateral, pô. Nossa, todo mundo voa. Ó, peraí. Ai, vi. Ai, 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 ai. Esse lendário é muito... Esse lendário é muito... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai, irmão. Sai, irmão. Sai, irmão. Sai, irmão. Sai, irmão. Sai, irmão. Se viu um costa, ele pega geral, com ninguém mesmo. Sem pra e meio. Pô, vocês têm que deixar na vaga pra mim. Poxa, o cara foi. O cara foi ali. O cara foi ali. Ô, louco, Sininha. Ah, Tazinha. Tá feio, Tazinha. Eu tô com um DGP que eu sei se gravou. Meu Deus. Meu Deus. Ah, o cara voltou. Vai pegar o costa. Esse lendário, velho. Vai virar mesmo, mano. Bata o mundo. Você e o gordinho me travou e eu fiquei levantando. Ah, time. E agora, e agora, Mila? Aí, pana. Assim, a gente podia fazer um rushão, né? Nessa B aí, ó. Ok. Let's go. Ruxão e meter o louco, né? Bora. Deixa o outro lado te protegi. É, deixar o outro lado te protegi, né? Onde? Ai, ai. Trava, não. Cuidado no mesquinho, hein? Morreu já? Ah, eu deixasse sozinho lá, pô. Safado. Já tem gente já, já, cara. Ah, tem já plantando aí. Tô louco. Ô, louco, clã. Perdemos, clã. Perdemos, clã. Perdemos, clã. Bora, Tazinha. Eu sei da sala, Tazinha. Tenho fé, Tazinha. Mano, esse lendário joga demais. Esse lendário tá mais lagado do Tuzinho. Ó, confia na Tazinha aí, velho. Também. O que tem aqui? Ela ganha do Tuzinho. Ela matar o lendário ela ganha. Tem ganho a do Tuzinho, velho. Tem ganho a do Tuzinho o meu coração. Tem ganho a do Tuzinho. Tem ganho a do Tuzinho. Tem ganho a do Tuzinho. Tem ganho a do Tuzinho o meu coração, velho. Não, 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 mentira. Tem ganho a do Tuzinho. Mais um videozinho para o canal. Quem gostou, deixa o like. Comenta no vídeo o que achou desse mapa. Falou, fui!